Oi turma! Gente, olha só, me pediram lá na loja um cobre-bolo. Aí eu falei, gente, eu tenho um vídeo, vasculhei o meu arquivo todinho no YouTube e não achei o vídeo. Eu falei, gente, eu fiz esse vídeo, eu entrei dentro do meu computador, lá nos meus vídeos, vasculhei... Achei o vídeo, gente, eu não postei o vídeo. Aí o que eu tô fazendo agora? Eu fiz um outro cobre-bolo, que não é o mesmo que eu tô apresentando aí, porque esse foi feito há muito tempo. Mas com as mesmas medidas, o mesmo passo a passo, isso pra mostrar pra vocês que eu fiz uma vez, depois não fiz mais. Mas eu pego o meu vídeo e faço de novo, ó. Ficou um espetáculo. Você quer aprender, não quer esse novo ensinamento? Mas antes de mais nada, eu quero mandar uns beijinhos, ó. Conceição Monteiro, aqui do Rio de Janeiro, Teresópolis. Tá chovendo aí, não tá, Conceição? Um beijo pra você. A Thalita, aqui da Pavuna também, Rio de Janeiro. Beijo, Thalita. A Edi, Edi, você não me larga, né, Edi? Ah, beijinho, beijinho. Vazante, Minas Gerais, já até sei de onde é, Edi. E a Genita, Edi, Geni, você pediu beijinho, mas não disse de onde você é, tá? Um beijo lindo no seu coração. Então, vamos agora ao passo a passo? Então, vem um dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia está lá se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, nós vamos fazer um protetor de alimento, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu já fiz aqui o molde. Esse molde aqui, eu vou deixar ele disponível no meu Facebook, no grupo, pra vocês baixarem e imprimirem, tá? Vocês podem imprimir ele numa folha 3. A 4 não vai caber, mas você pode imprimir numa folha 3, tá bom? E quem me segue no WhatsApp, também vou deixar o molde lá no WhatsApp, tá bom? Então, no meu Face, no grupo e no WhatsApp. Vai ser esse molde e mais esse aqui, apesar de que esse aqui é uma faixa, tá? De 8 por 30, mas eu vou deixar também lá, tá bom? Vamos lá. O filó, gente, vocês sabem que ele é muito chato de trabalhar, então você vai ter que prender bem. Então, eu coloquei ele aqui, vou dobrar ele aqui, que eu vou precisar de 4 partes, tá? Desse filó aqui. Então, eu vou prender ele aqui, ó. Você dobra o tecido em 4 partes, pra você poder fazer... Tá vendo como é que ele é? Ele é muito chato, mas você consegue fazer assim, ó. Você tem que deixar ele bem esticadinho, cuidado com o filó dobrado, tá? Ó, você vai fixar e vou dobrar ele aqui agora do tamanho que eu quero as 4 partes. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, ó. E 4. É porque esse filó, gente, meu já tá meio amarrotado, então eu tô fazendo assim, tá? E agora, gente, o que a gente faz? A gente prende, tem que prender, não tem jeito. Você tem que alfinetar ele pra poder cortar, porque ele escorrega muito. Sabe o que que é muito? Ele escorrega muito, muito, muito. Então, você tem que prender com o alfinete pra poder cortar o filó, tá bom? Qualquer trabalho que você for fazer com o filó, você tem que prender ele, pra ele não escorregar. Ó, 2 e 2, 4. Preciso de 4 partes pra fazer esse trabalho. Tá sentindo que ele tá escorregando? Bota mais alfinete pra ele não escorregar. Ó, aí. Agora, vamos cortar aqui. Se você preferir desenhar aqui, você desenha, tá? Se preferir, você corta direto, tanto faz. Eu vou cortar direto aqui, ó. Cortar esse pedaço aqui. Porque esse pedaço aqui já não vou precisar mais. Tá? Então, já sabe. Corte 4 partes iguais. Ó. Gente, não corte com a sua tesoura, tá? Use sempre uma tesoura diferente pra cortar esse tipo de material, porque cega a sua tesoura. Ó. Pronto aqui. Ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Quem quiser comprar meus moldes, é só rodar a barra aí, que aí embaixo tem meu telefone, meu site e minha página no Instagram e no Face. Tá bom? Ó. Já cortei as 4 partes. Agora, vamos para o tecido. Bem, gente. Cortei os 4, não cortei? Ó. Fiz as 4 barras. Ó. As 4 barras. No tamanho de 8 por 30, né? Então, ó. Já sabe. Molde no meu WhatsApp ou no grupo no meu Facebook, tá bom? Por uma semana. Cortei a alça, gente. É 5 por 10, tá? Vou dobrar ela aqui no meio. Depois dobro aqui. Dobro aqui. E dobro mais uma vez, tá? Vou passar no ferro. Aqui a mesma coisa. Vou fazer uma bainha. Tá? Vou fazer uma dobra aqui. E depois fazer outra dobra aqui. Vou bater tudo no ferro. E passar uma costura. Nas 4 partes. Tá bom? Bem, então. Eu cortei o tecido, né? 5 por 10. Aí, o que que eu fiz? Dobrei o tecido no meio pra fazer essa alça aqui, ó. Dobrei o tecido no meio. Do tecido no meio, dobrei a ponta. Encontrei com essa. Encontrei essa com essa. E dobrei de novo, tá? Ficando desse tamanho aqui. Aí, passei uma costura. Aqui, gente, o que que eu fiz? Fui lá no ferro. Coloquei meio centímetro. Passei. Depois, dobrei de novo. Passei de novo. Tá? Só fiz essa marcação aqui. Não fiz mais nada aqui, não. Só marcação. Agora, vamos para a máquina. Então, vamos lá, gente. Ó, direito do tecido. Tá? Esse aqui, gente, eu fiz uma emenda, tá? Porque... Senão, ia ficar de uma cor só. Então, eu emendei um pedacinho pra ficar diferente. Ó, direito do tecido. A parte que você fez pra baixo. Direito do tecido com o filó. Aqui, ó. Você vai dar retrocesso aqui. Vamos pregar aqui? Porque o filó, ele costuma escorregar muito. Né? É difícil de você manusear. Então, vamos prender ele aqui. Pra ele não escorregar. Tá bom? Ó. De preferência com o alfinete, né, gente? Botei ali, mas vou botar o alfinete aqui também, pra dar uma ajudinha. E ficar certinho o que a gente vai fazer. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo que eu posto. E não deixa de acessar aí, ó. Rola a barra aí, ó. Os comentários aí, que vocês vão ver. E como eu entrei em contato comigo pra adquirir meus produtos, meus grupos. Tá tudo aí embaixo, tá? Vamos lá, ó. Retrocesso que a gente vai ter que dar. Início e final. E vamos passar aqui um pezinho de máquina, ó. Um pezinho. Um pezinho de máquina, com o retrocesso aqui no final. Pronto. Pronto, gente. Agora nós vamos pegar, virar, ó. Você vai virar pra cima. Que nós vamos bater aqui, ó. Essa costura aqui, ó. Ó. Tá? Então, tem que tá aqui bem certinho pra gente poder bater essa costura aqui, ó. Temos que alfinetar também. Ó. Tá? Ficar bem direitinho, bem certinho aqui, ó. Não fugir, tá bom? Tá? Pronto. Pronto. Feito aqui, gente. Aqui, a costura que a gente dobrou aqui, ó. Nós vamos prender agora aqui, ó. Tá? E vamos passar outra costura aqui em cima. Então, essa parte aqui agora, do filó, ela tem que tá esticada também. Ó. Pra gente não deixar o filó embaixo enrugado. Ainda mais se o filó estiver amarrotado, gente. Cuidado com o filó amarrotado, que ele faz um monte de vinco, tá? Aqui, ó. Certinho. Então, vamos passar agora na máquina. Então, o que você fez aqui, gente, você vai fazendo os outros três. Tá certo? Ó. O que você fez aqui, você vai fazendo os outros três, tá bom? Feito, né, gente? Vai pegar, ó, direito, avesso com avesso, tá? As duas partes direita pra fora, ó. Você vai juntar aqui certinho. Alfinetar. E nós vamos unir essa peça aqui, ó. Até aqui, ó. Não tem a parte reta aqui, nós vamos parar aqui. Na parte reta. Tá? Então, nós vamos passar a costura aqui, ó. E parar aqui. Passei? Ó. Passei a costura aqui. Parei ali, ó. Tá? Ó. Agora, eu vou fazer a mesmíssima coisa, ó. Avesso, né? Com avesso. Aqui, ó. Avesso com avesso. Vou colocar aqui certinho. E passar de novo... A costura até... Aqui, onde tá a parte reta. Ó. Aqui, a parte reta aqui. A parte reta aqui. Nós vamos passar a costura até aqui. Tá? Ó. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E dizer de onde é que vocês estão falando. Essa mesa posta vai ficar muito bonita, gente. Vocês vão ver. Ó. Prendi. Agora, a última peça. Ó. Avesso com avesso. Tá? Aqui, ó. Avesso com avesso. E vamos prender aqui, essa última peça aqui. Também, até o quadrado lá em cima. Ó. Até aqui, ó. E por último, gente. A gente fecha aqui, ó. Avesso com avesso. Ó. E vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo, gente? Tem bicho certo de cabeça nenhuma, ó. Aqui, ó. Tá? Então, a gente fecha esse. Depois, junta esse. Fecha. E vai tá pronta aqui a nossa estrutura aqui, ó. Tá bom? Aí, vamos vir com o acabamento. Aí, turma, ó. Toda fechada, tá? Agora, a gente vai fechar ela assim. Direitinho aqui, ó. Bem certinha. Porque você pode ver, gente. Aqui, ó. Tanto desse lado aqui, quanto desse lado aqui, ó. Eles estão fechados, tá? Então, quando a gente dobra aqui, eles fazem essa voltinha aqui. Essas duas aqui, ó. Então, nós precisamos abrir um pouquinho aqui, que quando a gente passar o viés aqui, o viés possa passar por esse pedaço aqui. Entendeu? Então, nós vamos, ó, juntar aqui certinho. Ó. Pra ficar bem no meio. Bem no meio certinho. Ó. Todas as partes encontradas. Pra gente poder fazer aqui, ó. O corte aqui, ó. Certinho, ó. Aqui, ó. Tá fechado aqui? Nós vamos vir aqui, ó. É o piquezinho que a gente dá, tá, gente? Ó. Não muito grande, nem muito pequeno. Ó. Simplesmente pra quando a gente passar o viés aqui, ó. O viés poder passar. E não atrapalhar aqui, essa parte aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O viés vai passar aqui, ó. Reto aqui. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vamos fazer aqui. Dobrar. Tá? Fixa. Dobre. Eu sempre ensino vocês a fazer essa marcação aqui no viés pra ficar mais fácil na hora de passar, né? Na máquina. Então, vocês vão fazendo essa dobra. Que aí é só chegar aqui e encaixar. Então, vocês vão encaixar aqui, ó. Ó. Vou encaixar aqui. E vão vir passando aqui o viés, ó. Tá? Quando chegar aqui, gente, é por isso que a gente deu aquele pique, ó. Você vai pegar essa parte, essas duas partes de cá, sem pegar a parte de lá. Tá? Ó. Bem no meio da onde a gente fez o pique, ó. Tá? Porque aí, quando a gente passar o viés do lado de lá, ele vai pegar o lado de cá. E vai ficar um buraquinho aqui no meio, ó. Aqui, ó. Ó. E vamos terminar aqui. Tá certo? Aqui, turma, ó. Passei, ó. Tá vendo, ó? Aqui como é que ficou. Gente, eu passo o ponto de zigue-zague porque eu acho que fica melhor. Porque com certeza vai pegar os dois lados, tá? Quem quiser passar a costura reta, passa. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aí, quando chegar aqui, ó, eu prendo aqui e vai ficar esse buraquinho aqui, aonde nós vamos colocar, ó, o nosso puxador aqui, ó. Tá? Depois que ficar tudo aqui certinho, nós vamos colocar o nosso puxador aqui. Então, eu vou colocar esse lado aqui. Tá? Agora aqui, ó. Tá vendo o buraquinho que ficou? Nós vamos pegar aqui, colocar aqui dentro e vamos passar uma costura aqui, ó. E nosso cobre-bolo, cobre-pão, cobre- qualquer coisa, está prontinho. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá fechar e terminar. E aí, turma, viram passar a passo? Não é difícil, tá? Só vou dizer pra vocês, em vez de fazer um, corta vários, que aí você faz dois, três. Isso caso você esteja fazendo pra venda, tá? Se tá fazendo pra você, então faz umzinho só. Fica mais fácil. E conforme você vai fazendo mais, vai ficando mais fácil de você fazer, porque você já vai pegando o pique do babado. Tá certo? Então, vamos ao que interessa. Por quê? Porque tá bom a beça. Vamos lá, gente. Olha só como ficou. Dessa vez, eu coloquei, ó, um viés aqui, ó. Pra você ver. E a gente vai fazendo vários, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, tá? Eu falei pra vocês que aqui em cima, né, você tem que passar aqui no meio, aqui, pra separar essas duas aqui. Então, o que você pode fazer? Um pulinho do gatinho, que eu peguei fazendo essa aqui, ó. Na hora que você der aquele pique aqui, você já vai pra máquina, junta esses tecidos do lado de cá, passa na máquina. Junta os tecidos do lado de lá e passa na máquina. Por quê? Porque quando você for passar o viés aqui, né, depois que você fez os gominhos, na hora que você for passar o viés, já tá tudo separadinho. Aí, ó, é só correr pro abraço, tá certo? Olha como é que ficou lindo, tá? Ele fica dobradinho, ó, pra você guardar na sua gaveta. E é só você dar uma puxadinha aqui, ó, que ele abre direitinho. Tá certo? Gostaram do meu cabre-bolo? Gostaram? Ficou, ó, na mão com açúcar. É isso aí, gente. Ó, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho, pra ativar todas as notificações, que vocês saberem tudo que eu posso. Gente, posta aí embaixo. Tô precisando alavancar o meu canal. Vamos lá. Tá certo? Tô esperando por você. Diga de onde você tá falando, que eu mando um beijinho pra vocês. É do Rio de Janeiro? Vem me visitar, vem conhecer, vem tirar uma foto com a Cláudia Velasco. Tô te aguardando lá na loja, hein? Beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.